Fala-me tudo o esquema que montaste fiz a Hamburgo. Como é que eu montei o esquema de Hamburgo? Ora bem, eu virei-me para a minha mulher e disse assim Catarina, tenho uma ideia espetacular que tal irmos só os dois para Hamburgo? Sina romântica. Três dias. Hamburgo é uma cidade altamente. Está no topo das cidades a visitar este ano. Isto é muito mentira. Não, isto é verdade. É que não estaria no topo das minhas... Mas olha, vale mesmo muito a pena. Vou pôr aqui imagens. Ok, então. E assim, está muito... E ela, olha, não, é boa ideia. Quando é que estás a pensar aí, este fim de semana de julho? Por acaso, por acaso, olha, estou aqui a ver, há um evento do UFC de porrada da MMA em Hamburgo. E vai lá lutar aquele amigo meu, pá. Eu se calhar podia ir lá ver. E ela disse, eu já sabia que havia merda. Não de certeza. E assim, Catarina, fazemos assim, tens dois dias e meio para ti, faz o que quiseres. E só peço cinco horitas. Para ir ver o UFC. Para ver o UFC. E então fomos a Hamburgo e até quando ela estava cansada, eu disse assim, não, agora vais-te levantar e vais ver esta merda toda. Falta aquela igreja, vai ver aquela igreja. Mas tu fostes com ela? Fomos, pá, foi muito giro. Hamburgo é uma cidade muito gira, incrível. É uma das cidades mais animadas da Alemanha. É para aí o quê? Quinta, sexta cidade? Segunda cidade. Segunda cidade? Sim. Ah, é? Você sabe que é tipo colónia? Mas é uma cidade de festa e tem uma rua que se chama Reperbrand, que é uma rua, é o Red Light District também. Então vamos já de Reperbrand, Hamburgo, Reper... Reper... Reperben. Está ali, Reperban. Olha ali, um segundo, um segundo. Ah, está aqui, sim, ok. Pá, aí está. Olha, é Sodoma e Gomorra juntos. Não porque nas ruas das putas ela não pode entrar. Só entra o homem. Então tive ele que entrar. Mas isso está muito errado. Pois está, foi o que eu disse. Porque o que eu expliquei ao gajo me foi mostrar aquilo assim. Quer dizer, então a minha mulher escolhe tudo para mim. Sim. Como é que me faz uma boa puta? Por que é que não há? Se ela me escolhe tudo, como é que eu vou tomar uma decisão sem a minha mulher aqui? que tira fotos e vai dizer qual é que achas? Esta, esta, esta é errado. Mas isto é muito sexista. Olha, esta rua aqui, estás a ver? Tu entras, tens assim, aqui ao lado. Era a foto ao lado. Essa foto ao lado. Isso é assim. Esse é o portão? Não, não. Mulheres não entram. Entra por trás, estás a ver? Claro. Exato. Evidente. Entra, é uma rua pequenina. Mas as mulheres de facto não entram? Não. Não é uma questão social. Não deixam mesmo entrar? Não, não entram. Mas isso é muito sexista. E também achei. E a minha mulher também. Claro, claro. E pá, mas as gajas, incríveis. Incríveis. Ao nível do Amsterdão? Nunca fui ao Amsterdão, mas... Marta, pensa que só existe em Amsterdão, mas há várias cidades, nomeadamente na Alemanha, onde... Mas também tinhas cá fora. Também tinhas, isto era putedo pelo aquele quarteirão... Ah, melhor do que o... Havia putedo à solta. Putedo à solta e depois os quarteirões eram assim. Tínhamos o quarteirão hétero, o quarteirão gay, o quarteirão transgender. E dentro do hétero tens black, pelo menos em Amsterdão é assim, tens asiáticas, depois tens ali uma zona mais... Estou a falar com muita propriedade disto, não é? Ouviste no YouTube? Ouvi, vi, mandaram umas fotos, foi um amigo meu que esteve lá. E depois fomos ver o UFC, que foi altamente. O teu mecanhou? Não, perdeu na decisão, pá. Perdeu na decisão. Aliás, os brasileiros foram todos à vida. Todos à vida. Ah, pá, eu acho que você ia ver um vídeo teu no teu Instagram. A dar as dicas de como fazer o Clintz. Eu sei, eu sei que tens que me ter o Clintz. Faz no Clintz, agarras o gajo e metes-lhe uma língua na orelha. Língua na orelha, mole, chama-lhe safadão. Vai malandra, vai. Vai malandra. Pá, mas foi muito giro. Para quem gosta, tu eras indivíduo para gostar daquilo ou não? Não gostas do UFC? adoro. Nós já tivemos essa conversa, sabes que eu sou fã do UFC. Sequer não tanto como tu, mas gostaria muito de assistir ao vivo. Pá, vale a pena mesmo. E eu disse à minha mulher assim... Mas aquilo era um fight night? Fight night. Era fight night. Fight night. E fui ver o Bella Atora em Londres com o Diogo Beja. Sim. Foi só rir. Então. Foi super divertido. O Diogo também gosta. Sim, sim. Pá, então tivemos dois dias de gás ali e a falar sobre a vida e depois fomos ver gás à porrada. Isto para mim é um date perfeito. E então, quem é que nós estávamos a pensar da próxima vez? Quanto? Juntar eu, falei com o Bruno Nogueira. Para mim é apreciador. Apreciador. Eu acho que nós devíamos fazer esta merda. vamos arranjar aí um evento na Europa. Uma paródia. Uma paródia. E vamos... Mas a ideia era ir eu, o Nogueira, o Beja, se quiser juntas-te, e o Nuno Markle. O Nuno Markle. Levar um fim de semana O Nuno Markle também é apreciador? Não. Exatamente por isso. Ele é o oposto apreciador. Exatamente. É só mesmo... Só para ser bullying. Só para ser bullying. Pá, eu alinhava. Deve dizer que sim. Olha, foi muito divertido. E a minha mulher também ela vê de vez em quando o UFC em casa porque eu estou a ver ou estou a jogar na Playstation o UFC de 3 ou 2 ou o quê. Acho que está a ser o 3. É o 3, é o 3. E eu disse-lhe assim aquilo ao vivo vai ser muito mais incrível. E é? É. Eu já tinha tido essa experiência em Londres e tu estás 5 horas lá dentro a ver gajos à porrada e é um evento em que estás super nervoso. Estás a um evento todo nervoso. Sentes a tensão, não é? Sentes a tensão. Então nós estávamos mesmo junto à Jauba. Como é que tu conseguiste esses filetes? Porque o teu amigo arranjou. O teu amigo arranjou. Porque se show muito difícil e a Monster também. Ah! Porque um dos meus amigos trabalha na Monster. Connects. Connects. Porque vale a pena ir. Aí mesmo ouvis o som dos socos. Pá, é incrível. Os low kicks, os pontapés nas pernas. Mesmo assim, pá, dói. Estás a perceber. E o mais incrível, o primeiro que eu vi o Bellator, o primeiro combate que eu aí nunca tinha visto, eu sento-me na cadeira e estava a acabar um combate porque eu cheguei meio das prelims, portanto, não é o cartaz principal. Sim, o main card. E há um gajo que leva uma patada na cabeça e cai redondo no chão e eu fiquei incomodado com aquilo. Estás a ver? Porque foi ali à minha frente e tu vês um gajo a desmaiar à tua frente e de repente o pessoal todo levanta-se eu assim. Isto é muito animal. Isto é Roma. Gladiadores. Era isto que acontecia, mas era isto que acontecia. E de repente o gajo que está no chão, o gajo que ganha, esteja, vá lá, fica ao pé do outro gajo, entram os médicos, o gajo vê o outro gajo, o gajo levanta-se, abraçam-se, amigos, tudo espetacular, perdi, aguento-se, saíram na boa e tu ganhas ali a consciência. Isto é a vida destes gajos. É a vida destes gajos e... E estes gajos fazem isto não é por sangue, não é porque estão pré-destinados para aquilo. E os gajos têm que fazer isto? Estes gajos têm que fazer isto. Estes gajos que não fizerem isto são muito infelizes. Agora, para fazeres aquilo tens de estar muito bem preparado. Tens de ser super atletas. Claro. Super. Tens de cara a tua vida toda. Quando ficou a cara do meu amigo, do Vítor, pá, ficou com a cara feita no outro. E como ficam todos. Sim, sim, sim. Mesmo que ganham às vezes. Sim, e se for preciso, e o gajo, pronto, ok, foi um dia de trabalho. É. Pá, e foi isso que acontece a partir daí e o engraçado é que enquanto eles estão a lutar há um silêncio enorme. A minha minheta pensava que aquilo era uma cambada de selvagens, não sei o quê. Não. Tu tens seguranças em todo o lado. Ninguém pode estar em pé. Não há bebedeiras. Não há nada. Está tudo sentadinho. Mas isso é em Hamburgo. Não, não, não. Belator é exatamente a mesma coisa em Londres. E quando não... Experimentaram a UFC no Brasil. Será assim? Isso que aí é capaz de... Uh, vai morrer! Uh, vai morrer! Mas isso estava uma brasileira lá amiga do Vítor. Sozinha. Três bancadas lá acima. Sozinha. E ouvia assim... Espanca ele! Espanca, Vítor! Espanca! A única. Opa. A única. Tudo já assim olhava atrás e tipo... Pá, ele é super tranquilo porque aquilo é técnica. As pessoas estão lá esperando, estão a ver os movimentos. Há uma queda, há uma projeção. E a malta... Ok. Oh, sim, sim. Sim, sim, sim. Pá. É altamente. Muito mais cívico do que se calhar. Seguramente. Não tenhas. Não, não, não. Absolutamente nenhuma. David Neiva pergunta... Uma pergunta muito pertinente para esse excelente convidado. Desde quando? É que és assim, Tom Parvo? Pá, desde sempre. Agora fora de brincadeiras para quando mais episódios com o vizinho Adriano. Mudei de casa, pá. Isso era uma figura... Eu acho que ia ver um vídeo teu com este teu vizinho. O vizinho Adriano. Que é um... Pá, que é uma figura, uma personagem. Mas é mesmo assim. É um senhor que é mesmo assim. O vizinho Adriano. Não é burro. Não é atrasado. Eu não me estou a aproveitar da pessoa. que há muita gente que pode pensar que um gajo quando faz vídeos... Não tem. O Adriano é muito esperto. O meu vizinho Adriano é muito esperto. Por Raminhos e Adriano. Vê se aparece. Aparece. É muito esperto o vizinho Adriano. É um gajo perfeitamente normal. Adriano, o vizinho, responde. Ah, tens aí o MTV Cribs do gajo, pá. Espera, é aqui a demonstrar a casa dele? É pá, fiz um MTV Cribs na casa do gajo. É este o meu vizinho. Pá, o gajo não tem filtro. Estás a perceber? Um dia vamos lá chegar, percebes? O meu sonho é chegar assim ao nível do Adriano. Está-se a cagar? Pá, está-se a cagar. É que nós temos ainda filtrozinhos. Estamos já aqui para o meio. Isto é a casa dele? Eu devia ter mudado isto. Olha. Não, isto é o glorioso. Mas 2004, 2005? E quem é que vem aqui dormir? Sara Sampaio. Ouvi-te? Quem é que vem aqui dormir, Sara? Vem aqui dormir. Vem sim, senhora. Depois de dar-me as massagens... Daqui a lado, a Sara Sampaio vem dormir aqui deste lado. No filter. Vem aqui massajar a coluna e depois vem para aqui dormir. Não é nada. Pá, e o gajo não se ri. Não, agora vamos à cozinha. Deadpan. Estás a ver? Estás a ver? O noite de trabalho nas obras, ó. Aqui uma desveleira. É, pá, ainda não te apresentei as minhas missas. Olha aqui. Ora esta. Mas repara, é Carolina Loureiro. Sabes lá as minhas que eu tenho. Ah, ora esta. Está-me mais engraçado. Olha esta aqui. Olha esta aqui. É esta. Esta é do Vigor. Sabe que o mais engraçado é que eu conheço esta. Isto é a cozinha? Isto é maravilhoso. Eu tenho que ver isto com calma. Opa. Muito bem. E ele era super descontraído e é... E estás a cagar. Pronto. Este é o meu objetivo na vida. É para lá caminhar. Tu pouco a pouco não tens estado a cagar de vez mais. É um gajo... Sim, é bem cuidado. De cuidado. Tu já reparaste que os velhos quando andam na rua... Mijam-se. Eles mijam-se. Não se mijam? Os velhos. Já se mijam... Não peidam-se. Mas sabem que se estão a peidar. Não é naquela... Ai, sou velho. Não, não. Ai, sim. Não, não. Não, não. Agora vou mijar aqui e nem sei se saco a pila para fora ou não. Eu vou sacar. Mas meio para dentro, meio para fora. Está feito. E só reparar. Os velhos não se desviam de ninguém na estrada. Na rua. Quando vão andar nos passeios eles não se desviam de ninguém. E mesmo quando estão a conduzir também. Mesmo quando há carros em contramão porque estão em contramão na autoestrada. Não, não. Eu estou bem. Estas pessoas é que estão mal. Estas pessoas é que estão mal. Eu tenho uma teoria que é que eles não se desviam no caminho e metem-se nas filas à frente porque eles são velhos. Estão quase a morrer. Nunca sabem qual é a última vez que fazem qualquer coisa. Então estão correndo com pressa. É para aproveitar. É para aproveitar todos os sonhos. Tirei uma foto contigo na Catedral quando fomos tetra. É lá. Vamos ser campeões deste ano. Tu és mesmo muito Benfica, não é? Sou, sou. Tenho um lugar que eu tive há vários anos. E nunca aceitei... Quer dizer, bilhetes do Benfica, dados, nunca aceitei. Nunca aceitaste? Não, porque gosto do meu lugar e dos meus amigos. E no meu lugar eu posso dizer as merdas que eu quiser. Tens sempre os mesmos sozinhos, não é? Aqui deve ser para o meu mamar. Acho que aceitei uma vez porque... Mas porquê? Ah, porque levei mais pessoas e então para elas não ficarem... Estamos com um camarote. Ah pá, não. Prefiro o meu lugar. Prefiro ir para a cerveja para o alto do moinho. Volto dos moinhos, vou para a cerveja. Deputaste no camarote? Com a malta. E depois vou para o meu lugarzinho ao pé das pessoas que já lá estão há vários anos. Faz o camarote, uma horinha antes, a comer... Aí, nos jogos... Os únicos jogos que eu às vezes tenho convites é o da Liga dos Campeões. Porque o das Ligas dos Campeões eu não compro porque eu nem sempre vou. Então, quando tenho a certeza que vou e já é... Geralmente é sempre comendo a meia-meia da semana muito em cima da hora já não dá para comprar para o meu lugar. Aí, se me conseguirem um convite aí eu vou. E tu agradeces, claro. Mas tenho o meu lugar, já fui ver o Benfica fora... Tem sempre os mesmos vizinhos, portanto, aqui são só lugares cativos, presumo eu, não é? Sim, é muito giro, pá. É uma experiência... É uma famíliazinha. É, é muito engraçado. Eu não consigo perceber, quer dizer, consigo perceber o fenómeno. Não vibro, não vibro. Fui uma vez ao futebol e não. Pô, não é para todos. E não sou assim um grande apreciador. Não sou assim um grande apreciador. Nem percebo nada. É do Panamá. Percebo. Sou completamente do Panamá. Porque tem que ser, António Raminhos. Porque a minha mulher... Ai, de mim, se eu não torcesse pelo Panamá. Grande, pá. Foi a grande revelação. Foi, foi. Das goleadas. A grande revelação. A grande revelação. Diogo. Olá, Raminhos e equipa maluco. Eu e a minha namorada Catarina moramos em Cambridge. Cambridge. E queríamos fazer uma pergunta, se possível. Raminhos, já houve alguma chateice séria com a Catarina por causa das brincadeiras da neta? Quando fez fazer... Assim, chatear-se mesmo a sério, a sério, a sério. Não, geralmente sou eu que pergunto à Catarina se há algum mal em meter aquele vídeo. Perguntas sempre antes do ouro. Quando fazia assim, perguntava sempre, vê lá se achas que isto é tranquilo de pôr. Já aconteceu ela dizer assim, pá, não metas essa parte. Ok. E eu aí, ela serve de barómetro e tiro. Porque ela é a tua parte, inclusive no programa. Eu não faço nada sem autorização dela. Tu és parvo, mas és maluco, não é? Ou és maluco, mas não és parvo. Sem consentimento. Ela é uma partner do teu programa. Embora não quisesse, mas... Nunca. Não, ela não gosta de aparecer nem de... nem de estar nas confusões, só que tinha que aparecer. Ficou combinado que apareceria em alguns momentos porque faz parte da família. E havia momentos que eu ia ter que me cruzar ali com ela. Sim, ok. Mas olha que ela está fazendo muito bem. Sim, ela tem muita piada. Ela tem muita piada. Tem muito mais graça do que eu, grande parte das vezes. Sérgio Sequeira, boas grandes lords e riminhos. Ah, quando um espetáculo em Inglaterra. Ah, sim, desculpa. Eu já fiz, desculpa. Eu já fiz espetáculos em Inglaterra e vou voltar. Vou voltar. Não sei quando. E também já fiz ou para o Mike em Inglaterra, em Londres. Em inglês também? Sim, senhor. Portanto, não era para a comunidade portuguesa? Já fiz para a comunidade portuguesa porque Carolice, eu e o Pedro Miguel Ribeiro, disse assim ao gajo, pá, vamos fazer um espetáculo em Londres. Pá, preparámos tudo na net. Na altura, eu estava só no 5 para a meia-noite, já foi há muitos anos. Arranjámos a sala através de uma rapariga que é a Filipa que vive em Londres. Nunca mais falei com ela. Não sei se ela ainda vive lá. Ela ajudou-nos a preparar tudo. Fomos lá, atuámos. Só Tugas. Só Tugas. Só Tugas, brasileiros, alguns africanos. Atuámos e o que recebemos de Caché deu para pagar as viagens, a alimentação e ainda sobrou para aí 50 libras. Para uma cerveja. Nada mal. Nada mal. Carolice. Mas lá estava. Se tu fizesse isso todos os dias, como eles fazem, não lá. Porque há lá um circuito de stand-up comedy e não é preciso ser uma figura pública como tu és aqui porque lá qualquer gajo sabe-se. Sim, quando fui fazer o open mic havia gajos do país de galos tinham ido o país de galos de propósito. Sim. Nessa noite, só para ir lá fazer stand-up havia um gajo da Austrália que estava a tentar a sorte dele em Londres. Pá. Pois é possível. É possível. Eu acho que um dia vai ser possível aqui. Tentou-se fazer, há pouco falámos, há pouco, no início da nossa conversa falámos do Lisboa Comedy Club onde o Maluco Beleza nasceu já neste formato audiovisual e foi uma tentativa de se criar ali um spot. Eu acho que teve umas falhas que não teve tanto a ver com a comédia. Tem mais a ver com a gestão financeira da coisa porque eu acho que hoje, então, sobretudo hoje, mais do que nunca, talvez, há uns barzinhos onde se faz, tipo o Chafarix, acho que está a fazer stand-up, há o Porto, há também uns bares que se estão a fazer stand-up, em Lisboa há mais um ou outro, mas um circuito-circuito não existe. Mas é que eu acho que estão reunidas as condições para termos três, quatro, cinco. Tenho amigos meus no Brasil que atuam todas as noites por três ou quatro vezes em sítios diferentes. E assim, um gajo pode, aí é que um gajo pode começar por cinco minutos e ainda por cima só tuas dez, quinze minutos no máximo. Tu começas a noite com dez minutos e acabas a noite com outros dez minutos que não têm nada a ver com aquilo. E depois acumulas, 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 e depois na volta tens uma hora de espetáculo. E bom. Não é como nós, que se calhar muitas vezes eu tenho que testar coisas já no espetáculo. como já me aconteceu. E isso é arriscadíssimo. Porque tens depois 300 pessoas, 400, 500. Este o melhor do pior é um espetáculo grande que eu já tirei coisas não tanto por falta de qualidade mas porque eram menos fortes no contexto do espetáculo e porque já tinha muita coisa. Sim. E coisas que eu fui testando pelo meio. Eu devo dizer que estou, é a primeira vez que vou dizer isto, eu estou a ponderar começar a experimentar stand-up comedy. Não. de forma regular. E a única forma de eu fazer isto é a única forma de ver isto. É colar-me, por exemplo, a ti ou um Salvador Martinho ou um Rui Sinalo Cortes quando estão em digressão. Olha, deixa-me fazer 5 minutinhos antes do teu espetáculo. Mas isso... Isso faz, não é? Faz. Mas eles não faziam o... Não vi o LX Comedy Club ou o que era que era o Salvador Martinho e não sei o quê que era uma espécie de teste que eles faziam. Não sei. Mas cada um fazia o quê? Cada um fazia uns minutinhos? Sim. E o Bruno Nogueira também tinha com o Nilton e com o... Mas eles faziam... Mas eles andavam em integrância e cada um tinha o seu espetáculo de 10, 15 minutos. Sim, mas isso é um sítio fixe. Não, mas a minha... Eles faziam naquele bar que fechou que era aquela casa altamente que havia ali no pé da rua da Alegria. Ah, pá, não sei. Sabes, sabes, pá. Sei, sei. Só que tu me esqueces. Ali por trás do São Jorge. Mais abaixo. Praça da Alegria. Praça da Alegria. Ah, o Rui. O Maxime. No Maxime. Mas eles chegaram a fazer de integrância. Mas a minha ideia seria aproveitar já o Matur. Estás a ver? E... E fazeres em bares? Cá em Lisboa? Não há, pá. Ah, esse, o Chafarix. Por exemplo, o Bastos fez umas noites agora que provavelmente vai voltar a fazer. O Madeira fez umas noites nas segundas-feiras que eu fui lá do Uso outras vezes no Vilar é que estavam quase sempre à pinha. Um dia experimentar merdas. Aí ia mesmo sem caganças. Fiz mesmo merdas daquela hora. Não sei o que é que vai sair daqui. e fiz. Pá, isso se calhar se quiser é uma boa ideia, pá. Tenho que pensar nisso. Vai. Estou nisso. Vai. Isto é um gajo a dizer a outro que está assim à beira de um precipício. Isso aí, vai. Vai. Está tela-te aí no chão. Vai. Se conseguís voar, voos. Não, queres. Vai, não vai correr tudo. Vai, vai, vai. O caralho. Eu já fiz stand-up comedy. Correu-me sempre relativamente bem. Mas é uma merda. Mas é uma merda. Mesmo os anos que tenhas nesta porcaria há sempre... Eu desconfido um gajo que não fica nervoso. Claro, claro. Ou está bêbado. Ou é mau. Ou é mau. Ou não tem noção que é mau. Não tem noção que é mau. Eu fico sempre a dar nervoso. Fico muito nervoso. Mas depois de teres o teu material testado... Fico sempre a mesma. Mas cada vez menos. Já tens consciência do teu material. Sim, porque há coisas que... Já sabes que corre bem, que vai correr bem, porque bolas já fizeste... Mas no outro dia há condição. Trinta vezes a mesma piada. E todos... Riem-se sempre. Sim. Mas é gira que tu vês as mesmas reações diferentes à mesma piada. Pode haver graus diferentes de reação. Ou pessoas rirem-se em sítios que tu não estás à espera, onde geralmente não se riem. E tu... Isto é piado. Sim. Isso já me aconteceu. E no outro dia aconteceu uma cena mais estranha, mais freak, num espetáculo que eu fiz em... Santiago do Caceio fiz duas sessões. Fiz uma sessão às sete, acabei oito e meia, mais ou menos, oito e quarenta, fui jantar, e às nove e meia estava outra vez em palco. E eu, a meio do segundo espetáculo, começo a ter déjà-vús. Como é óbvio. Sim. Eu já disse esta merda. Eu já estive aqui a dizer isto. Eu já estive aqui a dizer isto. Mas sabes que eu estava tão cansado porque foi viagem. Sim. Foi fazer um espetáculo. Começa a ter flash... Não, eu começo mesmo a duvidar assim, foda-se, eu já disse esta merda. Mas eu já disse esta merda antes ou foi agora, estou a repetir, não reparei e estou... Voltei atrás e voltei à frente no espetáculo. E começo a panicar. Quando estás no espetáculo. Porque perco o controle da situação e o que eu ia gerindo era ok, as pessoas riram, se se riram é porque ainda não ouviram. Pá, foi horrível-me. Sem para duvidar da tua. Pai, já disse isto. Não, afinal, não disse que elas estão a se rir. Foi horrível-me. Vai ver a próxima piada. Eu também não sei se já disse isto. E depois chegou uma altura, porque isto foi ali mais ou menos a meio, depois houve uma altura que eu percebi, ok, eu sei que daqui para a frente não disse nada. Então, quando cheguei a esse ponto, voltei outra vez a relaxar e a curtir a cena. Mas isto foram 10, 15 minutos horríveis. De pânico. De pânico, meu. De pânico. De pânico. Mas basta parecer. Basta parecer bem. Se pareceste de estar em controle... Os gajos do Regi disseram tudo tranquilo. Está impecável, impecável. Ora, vamos à próxima perguntinha. Isto são boas perguntas. É impossível dar-me conta disto. Mas já viste como é que nós já fomos assuntos tão diferentes. Então, o Sérgio pergunta como é que a tua mulher... Já falámos sobre isto. Já falámos sobre isto. O Pedro Fernandes já falámos do 100% português. Um spin-off do vizinho Adriano. Um show à série. Não dá. O Adriano queria que eu o levasse a um espetáculo. É muito... Ah, vai muito fora. É um cavalo selvagem. É, perdes o controle. Aliás, eu tive quase quando fiz o teu signo para a meia-noite. Sim. Eu fiz um vizinho Adriano. Fiz um sketch do vizinho Adriano. Que era na casa dele que ele dizia que tinha vivido em outro planeta. Eu acho que sim. E eu tive que gravar na casa dele. Porque eu disse assim, se eu levo o gajo ao estúdio é muito arriscado. É o apocalipse. É o final dos tempos. Porque aquilo depois tem alguma edição, não é? E a edição dá ali uma coisa engraçada. E ter aquele animal selvagem ali à solta. Era perigoso isso. É muito perigoso. Muito perigoso. O urso inopinado pergunta, para além do Oriente, se salmão ou mel. Salmão ou mel? Salmão ou mel. A beleza do? A beleza do? Obrigado.